E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. E bem-vindos a outro vídeo de um material diferentão, porque hoje a gente não vai falar de quadrinhos. A gente vai falar dessa edição que eu tenho aqui em mãos, o Killing. Isso é uma fotonovela, vocês já devem ter percebido pelo título, pela descrição, seus nervos vão explodir nessa fotonovela do rei do crime, terror, ação e aventura. É a número 3 da editora Mundo Latino, Diamantes da Morte. É uma daquelas coisas que você encontra e você não consegue deixar de comprar. A gente fica curioso, a gente compra. Eu tenho outras edições de fotonovela voltadas pra aventura e tal. Já falei delas, já mostrei aí no canal, no decorrer do tempo, né? Quem quiser dar uma olhadinha por aí nos vídeos provavelmente vai encontrar. E essa já apareceu aqui no canal rapidamente num vídeo de aquisição, em que eu mostro aquisições de uma castrada que eu fiz. Ela aparece lá rapidinho. É um produto típico do ano em que foi publicado, né, cara? É um produto típico de sua época. Aqui tá anunciando o Diabolic, ó. Que louco o Diabolic. E... É uma capa tremendamente sensacionalista, é preciso dizer isso, né? Na época, o que tem aqui dentro, o material aqui dentro, até poderia causar alguma sensação mesmo e tal, né? Vai saber. Tanto que ele tem aqui, ó. Desaconselhável para menores de 18 anos, hein? Que tal. Mas, cara, principalmente para os padrões de hoje, não tem absolutamente nada demais aqui, né? A revista, eu vou começar dando uma olhadinha na parte de trás aqui, ó. A revista vinha com um conto, né? Ó. Perseguida pela máfia por James Ria Sonner. Que eu nem sei se é o pseudônimo de alguém ou se é mesmo, né? Um autor. E... Ela tinha... É de agosto de 1981, tá, pessoal? E ela tinha como ideia principal emular, cara... Filmes de TV da época, a verdade é essa, né? Ela tinha como principal mote isso. Sabe aqueles filmes com alguma nudez, mulheres muito bonitas aparecendo seminuas, né? Mafiosos, bandidos implacáveis e tudo mal. Mas era essa a ideia da edição do Killing. O Killing era um cara malvadão, implacável, que... Ele não era bonzinho, não. Ele não era nem mesmo um anti-herói. Pelo menos é o que dá para perceber aqui na... Nesse número que eu li. É o único número que eu já li do Killing, tá? Eu tinha uma edição em quadrinhos de um personagem que era até bem parecido. Criminal era o nome do cara, né? Eu não sei qual é a ligação dos dois, se é que há uma ligação. Porque até a aparência era muito parecida, tá? Tipo, uma roupa de caveira. Não sei dizer qual é a ligação. Se você que assistiu esse vídeo soubesse há alguma ligação e quiser comentar aí, né? Dando informações legais para a gente, eu fixo o seu comentário para os próximos poderem ver. Mas de qualquer maneira, era bem essa a pegada do personagem. Ele era malvado pra caramba, tá? Ele era mal como o pica-pau, vamos dizer assim. Ele não era nem mesmo um anti-herói. Ele não fazia o bem de maneira alguma. Ele não estava preocupado em ajudar ninguém nunca, em nenhum momento. Muito pelo contrário, era bem frio, bem implacável. Todo mundo que não era útil pra ele, ele descartava. E até os que eram úteis também. Ele não tinha nenhuma sensibilidade. É curioso como, embora as imagens contidas aqui dentro pra época pudessem parecer tremendamente eróticas e inapropriadas. Mesmo você levando em consideração que em momento nenhum aqui aparece nudeço, né? Olha ele com o seu uniforme. Não, há mulheres nuas, se você for observar, né? Há mulheres em trajes sumários, mas não há nenhuma mulher nua em momento algum. Você não vai ver isso aqui, não. Mas muito embora pra época essas imagens já pudessem dar uma ideia quase de revista pornográfica, né, cara? Tipo, na época isso aqui já era considerado o suprassumo da ousadia. Nossa, né? Essas mulheres nesses trajes e tal. E embora o grafismo, pra mostrar as imagens e as ações dos personagens, principalmente do nosso terrível vilão aí, do Criminal, sofressem, né, cara? Das limitações que tinham que sofrer. É uma fotonovela, né? E principalmente um cara que usa uma máscara de caveira. Fica difícil expressar, né, de verdade o terror que ele tenta provocar, a tensão que ele tenta provocar. Fica difícil até não achar o cara engraçado, na verdade. E mesmo os personagens se esforçando, fazendo caras de bocas canastronas pra câmera, né? No que se refere a imagens, né, a fotonovela, na verdade, fracassa miseravelmente em nos passar o teor pesado da aventura. Porque é isso mesmo, a aventura é pesada, tá? O Criminal, é como eu falei, ele não é um anti-herói. Ele é um vilão, totalmente. Ele é um vilão, totalmente. Ele mata absolutamente todo mundo que se mete ali no seu caminho, sem piedade, usa as pessoas e descarta. Ele fala em cometer violência sexual ali contra a mulher que ele captura sem nenhum problema, né? Inclusive ele fala que só não vai fazer nada porque não tinha tempo. Quer dizer, não tem nenhum código de honra, não tem nenhuma moral. O Criminal não, né? O Killingen, eu acho que eu falei criminal. O Killingen não tem nenhum código de honra, ele não tem nenhuma moralidade, absolutamente nada. Ele é um vilão, é propriamente um vilão e a publicação se dedicava a contar a vida desse vilão. Se for se parar pra pensar, hoje em dia isso já não é mais tão novo de verdade, né? Tem muita publicação por aí, né, que ou numa minissérie, alguma coisa assim, um filme, né? Se dedica a mostrar os atos do vilão e colocar o vilão como protagonista, né? Mas publicações como o Killingen, que tem essa pegada tão forte, hoje é o tipo de publicação que seria cancelada. Como eu falei, as imagens nem chegam a ser pesadas de verdade, mas hoje em dia isso é assunto pra mimimi, né? Pra cancelamento. Ah, porque estão glorificando a violência de um bandido e não sei o que mais. E isso e aquilo, entendeu? Com certeza hoje em dia ele seria cancelado, né? Porque é exatamente isso. Não há uma preocupação em tentar transformá-lo num anti-herói. Não há nenhum ato de bondade do Killingen. Em momento algum ele faz alguma coisa com o intuito de beneficiar alguém, né? Tipo, ele não é um cara que usa de violência excessiva com a intenção de ajudar as pessoas. Ele é um cara que usa de violência excessiva pra atingir seus objetivos, doa a quem doer. E ele é um mestre dos disfarces. Aqui, por exemplo, esse cara todo chavecoso aqui é o Killingen sobre um disfarce, né? Tá disfarçado. Aqui ele tá removendo o disfarce. Olha a cara da moça ali, ó. Que convincente, hein? Muitas boas expressões. Mas ele devia ser uma profissão interessante ser ator de fotonovela, né, cara? Eu só imagino. Então, é uma publicação que, de certa maneira, não deixa de ser incomum. Não só por ser fotonovela, mas pela própria ideia que ela nos passa da glorificação de um vilão nato. De um vilão propriamente dito. E a mim traz essa curiosidade de me lembrar dessa outra publicação que eu tive. que era Criminal, né? Killingen, Criminal. Não sei se tinham ligação. Só sei que uma, quando eu tive, era quadrinho. E essa é uma fotonovela. Seja como for. Fica aí a curiosidade. Eu já li. Eu gostei, né? Achei interessante. A gente tem que ler com uma certa tolerância. A tolerância, porque, como eu falei, há muitas limitações por se tratar de uma fotonovela. Mas é um material que ainda consegue te divertir até pela estranheza. E se você gostou desse vídeo, deixa like. Tchau, tchau. Obrigado.